E diz, vinde e contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo, olha, sou eu que quebro o arco, sou eu que ponho o termo, o fim nessa guerra, nada pode me vencer. Olha o que ele diz, aquietai-vos, sossega, fica em paz, porque eu sou Deus. Talvez você está aí atribulado, talvez você está aí angustiado, não sabe o que fazer. E Deus está dizendo, olha, aquieta, acalme esse coração, não ande ansioso, não ande preocupado, você já orou, pronto. Confie em Deus, acredita. Toda vez que eu oro e eu levanto de uma oração, eu levanto forte, eu posso estar destruído, eu posso estar destruído, se sentindo um lixo, se sentindo na lama, no lodo, mas quando eu dobro meus joelhos e eu falo com Deus e digo, meu Deus, eu não tenho força para sair dessa situação. A minha situação, ela é humanamente impossível, mas o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. Deus, o Senhor continua sendo a minha fortaleza, o Senhor continua sendo o meu socorro e bem presente, está nas tuas mãos. O que o Senhor resolveu a partir de agora, eu vou confiar e vou aceitar, meu Deus. Pronto, levantei dali, eu levanto dali, não sou eu mais que levanto, mas Deus, dentro de mim, Ele me levanta e começa a colocar termos, começa a quebrar aquele arco, começa a destruir aquelas ciladas, aquelas investidas e, principalmente, aquelas que estão dentro de mim, no meu pensamento, no meu sentimento, querendo me fazer de vítima, diante da situação. É isso que Deus diz, olha, aquieta. Deus está dizendo, olha, aquieta, você não entregou tua vida para Deus? Aquieta, calma, confia, acredita que eu sou Deus, eu sou Deus que ponho termos, eu sou Deus que coloco limites, eu sou Deus que permito uma guerra começar, mas também faço com que ela pare. É esse Deus que nós servimos. Vim de contemplar e as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe termos a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietaivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha, eu tenho que, você, primeiro, você vai, em meio a uma luta, você tem que sentir a presença de Deus, você vai sentir, vai ver a proteção de Deus e você vai ver, você vai presenciar o poder de Deus e mais ainda, a paz a qual ele vai te dar. Eu não sei.